Por causa da maior quantidade de pessoas em casa, cresceram as despesas dos condomínios com manutenção de equipamentos. Segundo o Sindicato da Habitação, a alta foi de quase 26% em um ano na região metropolitana. O projeto era de antes da pandemia, mas foi só agora, em plena quarentena, que este prédio da Bela Vista, na região central de São Paulo, instalou a tão esperada guarita. Um pedido dos 120 moradores para reforçar a segurança e que veio a calhar com o aumento do fluxo de pessoas no local. E eu vou colocar dois armários inteligentes, no qual o entregador, quando ele tem que entregar uma encomenda, ele vai lá, a portaria abre a porta do armário, o entregador coloca a encomenda dentro dessa portaria e aí fecha e aí o morador recebe um aviso por e-mail ou por SMS dizendo que tem uma encomenda para ele na porta número X. O dinheiro veio do fundo de reserva e não foi preciso aumentar o condomínio de R$ 900. Desde o começo da pandemia, o síndico conta que a conta de água subiu 11%, mas que a de luz, curiosamente, caiu cerca de 8%. A gente tem o perfil da pessoa que fica mais em casa, ou seja, consome mais água, mas não usa tanto elevador. Com mais gente fazendo home office, os condomínios têm tido muito mais despesas. De acordo com o SECOV, o sindicato que representa a categoria, só os gastos com manutenção, que incluem elevadores, iluminação e portaria, por exemplo, subiram quase 26% de um ano para cá. Já os valores envolvendo conservação e limpeza também cresceram, quase 23% no período. Bruno é CEO de uma empresa digital de gestão imobiliária. São cerca de 1.100 clientes em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Ele conta que, na média, os gastos subiram 20%, com melhorias, muitas delas decorrentes do aumento de pessoas trabalhando de casa. Sem dúvida nenhuma, o campeão é a internet, né? Então, todo mundo precisou aumentar o seu plano de dados aí para poder utilizar a internet, né? Relativamente, tiveram poucas obras de estrutura, então foram mais adaptações, mas a gente tem como colocar a parte de transmissão de dados, a internet, a parte elétrica e imobiliário. Não houve muita reforma com relação à estrutura, quebra de parede, nem isso não. Foi mais de imobiliário e infraestrutura de tecnologia relacionada à energia e transmissão de dados. Ele conta que não houve inadimplência, já que, em muitos casos, cotas extras foram aprovadas em assembleias. Muitos prédios também utilizaram o fundo de reserva na pandemia, para melhorias que, segundo ele, vieram para ficar. Durante alguns meses, havia aquela expectativa de não saber como as coisas ficariam, mas hoje o que está acontecendo é que os condomínios estão aceitando essa nova realidade, adotando medidas permanentes, ou seja, por exemplo, utilização de espaços já com reservas pré-feitas, limitação do número de pessoas em alguns espaços, então isso já virou uma realidade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.